Vá, vai! Amarelas Que são rosas De primeira Ou não vi outra igual Tenho lá O meu quintal Aquela vida Zéia Vá lá, vai! Vá, saldinhas! Não é pinesa nenhuma A voz Sem botão Cheirar Pinesa Depois de seca Pinesa Depois de seca O mesmo O cheiro deitar E agora? Tenho lá O meu quintal O quê? Uma Roseira Enxertada E dá rosas Tantas, tantas E também dá rosas Trâmpicas E dá rosas Encanadas E dá rosas Amarelas Amarelas Que são rosas De primeira Ou não vi outra igual Tenho lá No meu quintal O quê? Aquela vida Roseira Vá lá! Vá lá! As irmiras são jardins Todas cobertas de flores Os colheres Onde as belas Da roças encarnadas E da roças amarelas Que são roças de primeiras Uma e outra igual Têm lá no meu quintal Aquela lindaseira Vamos lá! Música Oh, Rosado, não confias Que o cravo te põe a mão Que uma rosa chupalhada Que uma rosa chupalhada Já não tem aceitação Todo o mar Têm lá no meu quintal O quê? Uma rosa chupalhada Que dá rosas santas, santas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas armarelas Que são rosas de primeiras Ou não de outra igual Têm lá no meu quintal O quê? Aquela lindaseira Aquela lindaseira E aquela lindaseira Que não tem aceitação Que não tem aceitação Obrigado.